E o município de Juiz realizou hoje a inauguração, foi entregue à comunidade a Estratégia de Saúde da Família dos bairros 15 de novembro e Colonial. Nós estamos em contato agora com o secretário municipal de saúde, José Espinheiro, para nos falar sobre a importância, enfim, de mais este ato. Na última semana tivemos a entrega da UPA para a comunidade também, nisso as atividades da nova sede da UPA. Agora, de mais uma unidade de saúde, secretário Josias, boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde, ouvintes da Rádio Repórter. Realmente, na última sexta-feira, então, um avanço na saúde por um município de Juiz, na área da média complexidade aí na questão que se refere à nossa UPA, aberta então aí na sexta-feira, no sábado de manhã. E hoje aí, com toda a instabilidade climática aí mesmo assim, um grande público lá, mais de cem pessoas lá, prestigiando esse momento especial para a comunidade do bairro 15 de novembro e Colonial. A abertura aí de um novo posto de saúde, fortalecendo aí sim a atenção básica do município, que é a porta de entrada de todos os serviços da saúde pública no município. Então, um momento importante, um momento gratificante para nós, secretariamos para a saúde e poder público, mas também positivo para a comunidade daqueles bairros. Bom, secretário, quantas pessoas em média devem ser atendidas nessa nova unidade de saúde? Olha, nós tínhamos, lembrando, né, Zalmir, essa comunidade do bairro 15, Colonial, era atendida até então pela nossa equipe lá do Tancredo Neves. Hoje, atualmente, a equipe do Tancredo Neves atendia aí 5.400 e poucas pessoas, que é o que nós temos cadastrado lá. Atendia até então um número bastante expressivo para aquele posto de saúde do Tancredo Neves. Com essa divisão agora, ganhou o 15 de novembro, ganha o Colonial, mas ganha também o bairro Tancredo Neves, a comunidade do Tancredo Neves, porque tem uma divisão. Então, de 946 famílias que eram atendidas anteriormente, nós tínhamos 1.600 famílias atendidas anteriormente, o Tancredo Neves passa a atender 940 famílias, na média, e o novo posto de saúde, essa nova unidade de saúde, a unidade de saúde da família número 16, passa a atender 747 famílias, ou seja, em torno de 2.000 pessoas cadastradas naquela região. Quer dizer, um número bem interessante para que a gente possa, sim, fazer um trabalho forte na questão de um controle social, que é a porta-entrada, como eu disse, do sistema único de saúde, buscando, sim, privilegiar a população na prevenção, na promoção, enfim, na recuperação da saúde das famílias de uma forma contínua, porque dessa forma, com um número menor de famílias a serem visitadas, os próprios agentes de saúde têm condições de fazer um trabalho mais qualificado, com mais calma, com mais prudência, e vai ter as visitas dos médicos lá, que é o Médico 40 Horas, a doutora Patrícia, que irá atender a comunidade lá do bairro 15 e Colonial. Quer dizer, um avanço, realmente, nesse acompanhamento das famílias lá do bairro 15 e Colonial. Bom, em termos de profissionais, como o senhor fez hoje, esses médicos estarão atendendo, como é que está nesse aspecto? E também, a gente sabe que nos próximos dias tem mais unidade a ser inaugurada, e esse secretário? É, eu acho que o barulho grande, que foi o nosso sofrimento maior aí no primeiro semestre, né, Zalmir, que é a falta de profissionais médicos, com o fim do Mais Médicos a nível do Brasil, enfim, toda a situação que nós já debatemos tantas e tantas vezes, com as formaturas agora nesse mês de julho aí, Universidade Santa Maria, Passo Fundo, enfim, outras universidades aí também, essa situação por hora está bem encaminhada. Temos profissionais médicos aí, tanto agora para o 15 de novembro, que começa amanhã o atendimento médico, assim como já um profissional médico já registrado junto ao sistema para atender a comunidade do bairro Alvorada, que é a inauguração do novo posto na próxima terça-feira, dia 30, lá na comunidade do Alvorada, e para os outros postos também, que tinham carências e problemas de atendimento médico, estamos solucionando agora com profissionais que estão vindo trabalhar aqui no município de Juiz. Então, é uma situação que nós, foi muito angustiante no primeiro semestre, mas agora, com certeza, notícias positivas nesse sentido também, que não deveremos ter falta de profissional médico na nossa rede básica de saúde nos próximos dias. Tá certo, secretário. Agora, nós agradecemos, então, a sua participação, registrando esse ponto importante, com relação a mais essa unidade de saúde que foi inaugurada hoje. São recursos de emenda parlamentar do deputado Bongaz, também com quanto partido do município, né? Exatamente, são recursos, e a gente sempre, é bom sempre frisar a parceria com todos os partidos políticos, com todos os parlamentares. Temos emendas aí, recursos federais dos mais diversos deputados, mas nesse caso específico do bairro 15 de novembro e bairro Alvorada, o nosso agradecimento ao deputado Bongaz, porque encaminhou e cadastrou lá em 2014 ainda, esse processo de emenda parlamentar, que hoje a comunidade começa a usufruir. É um dinheiro, um recurso que vem de uma emenda parlamentar, é um recurso público também, mas que vem pelas mãos do deputado e é sempre muito bem-vindo. Ok, obrigado, então, secretário Josias. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado.